O Palácio das Artes aqui em Belo Horizonte recebeu um concerto para a Ládio Especial. Em clima natalino, as portas foram abertas para o público acompanhar de graça o ensaio da Orquestra Sinfônica para a grande apresentação que vai ser amanhã às 8 horas da noite. Antes do concerto, o público estava ansioso. Com muita expectativa para já entrar no clima de Natal, né? A gente vem quase que o ano todo aqui e é sempre boas lembranças, são boa música, tudo de bom. É sempre maravilhoso, é um momento único, é um momento de relaxamento no horário do almoço, na sua semana. Na abertura, o Messias, de Händel, que conta a história de Jesus Cristo desde seu nascimento até a morte e ressurreição. Nós vamos fazer o concerto de Natal que vamos oferecer para a população de BH e por isso nós escolhemos três compositores que têm muito a ver com esse tema. O Messias de Händel, que trata do nascimento de Jesus, da sua vida e da sua morte. E o Magnificat de Bach, que é o momento em que Nossa Senhora recebe a notícia que ela vai carregar no seu ventre. O Filho de Deus e de Beethoven, vamos fazer a sétima sinfonia, que é a sua sinfonia mais vibrante, mais cheia de energia e que foi estreada num 8 de dezembro, numa época próxima ao Natal. Com um repertório que mescla a profundidade do sacro barroco, com a leveza das celebrações natalinas, como o Dingle Bells. A apresentação de hoje foi o ensaio. O concerto oficial é amanhã, às 8 da noite, no Palácio das Artes. A Orquestra Sinfônica apresenta-se pelo menos duas vezes por mês, quando não está fazendo óperas, né? E o ensaio geral, nós abrimos gratuitamente com um concerto ao meio-dia. Ele é sempre um pouco mais didático, a maestra faz explicações sobre as obras e ele não é completo. Fazemos trechos do concerto que vai ser apresentado na quarta-feira à noite. Maravilhoso e cultura acessível, né, gente?